Bom, gente, então vamos lá, a nossa segunda parte da aula de hoje, a gente vai discutir esse arquivo aqui do Henderson, que vem a trama aqui, em 1993, tá? Opa, não para? Não para? Não para? Não para? Não para? Não para? Eu passei com 93, então, o que esses caras falaram há 31 anos atrás, é isso? 31 anos atrás? Ainda, claro, e basicamente o que eles tentaram nos propor aqui é que a gente não pense só na estratégia de TI como sendo uma estratégia de suporte à estratégia da organização, tá? Tem outras formas da gente olhar para a estratégia de TI que não é exatamente apoiando a área de negócio, tá? Lembre-se, apoiar a área de negócio desenvolveria a gente fazer uma estratégia que seria fazer mais do mesmo, uma estratégia de suporte oferecida pela informática, que é uma estratégia que permite que a gente seja mais eficiente em fazer aquilo que a empresa já faz, tá? O que esses caras estavam propondo lá há 31 anos, e que a maior parte das empresas não conseguem fazer até hoje, é olhar para a informática como ser capaz de fazer outras coisas além de simplesmente suportar a estratégia da organização, né? Eles apresentam aqui já no início, o primeiro modelo aqui, eu quero que vocês olhem para eles, esse modelinho aqui, um pouco de cabeça, esse modelo aqui de alinhamento, modelo de alinhamento estratégico, é um modelo que mostra aqui quatro caixinhas, que representam as caixas aí, gente. Quem é que me explica esse desenho? Pode saber que é melhor. Mas, basicamente, se a gente tivesse que pensar em um eixo vertical e um eixo horizontal, o eixo vertical seria um eixo de ajuste de estratégia, e o eixo horizontal seria um eixo de integração funcional, integração funcional é a integração das diversas funções da empresa, ou das diversas áreas da empresa. No eixo horizontal, a gente tem o lado esquerdo, a área de negócios da empresa, e do lado direito, a área de TI. E na vertical, a gente tem, talvez, umas caixinhas de baixo, as caixinhas que envolvem as atividades mais operacionais, e aquelas caixinhas de cima, na parte de cima dos desenhos, mostram as caixinhas que envolvem as atividades estratégicas. Então, olhando para essas quatro caixinhas, onde é que está o dono da empresa, o presidente da empresa, o diretor-geral? Qual é essas caixinhas aqui? Canto superior esquerdo, né? O presidente da empresa, a diretoria da empresa, está naquele canto superior esquerdo ali, que é um canto que tem ali como título a estratégia de negócios. Então, são aquelas pessoas que estão envolvidas em definir a estratégia do negócio. Onde é que estaria o CIO, ou como alguns já se chamaram aí, o CFO, o Chief Information Officer, ou CFO, não, CTO, não, Chief Technology Officer. Em qual dessas caixinhas estaria o principal executivo da área de informática da empresa? No canto superior direito, a estratégia de TI. Notem que essas caixinhas de cima, elas são caixinhas que envolvem funções. A gente chama funções, é meio que atividades, tá? Atividades de conversa entre si. O presidente da empresa, o diretor de marketing, o diretor financeiro, o diretor da produção, né? E o diretor de informática, eles estão lá no mesmo nível e conversam entre si. Por que ele separou e colocou a caixinha do diretor de informática separado dos outros? Bom, porque os caras que estavam escrevendo esse artigo aqui queriam justamente dar um destaque para a área de informática. Então, todos os outros diretores da empresa, ele encontrou assim. Então, todos os diretores da área de negócios. E a área de informática ficou para a direita, né? Mas eu poderia ter certeza que a gente poderia escrever um artigo como esse, falando, por exemplo, das funções do diretor de marketing, ou do diretor de operações, ou do diretor financeiro, e colocar esse diretor financeiro na caixinha da direita. Se nós tivéssemos uma forma de finanças aqui, a gente podia estar pensando assim, como é que a área de finanças interage com o resto da organização em termos de estratégia? Aí eu diria que aquela caixinha seria para o diretor financeiro, a caixinha da direita, superior direita. A caixinha de baixo ali seria para a área financeira, para a área de finanças, para a empresa. E as caixas do lado esquerdo seriam as caixas que vão para o resto do negócio. Mas nós somos aqui, os autores que escreveu esse artigo, que estavam preocupados com a área de informática, porque eles deram esse destaque para a área de informática e deixá-la separada. Então, entenda ali, na esquerda da figura nós temos a área de negócios, e à direita nós temos a área de informática. Na parte de cima nós temos aquelas pessoas que estão desempenhando atividades ou funções estratégicas, e na parte de baixo, as pessoas que estão desempenhando atividades ou funções operacionais. Bom, foi a partir desse desenho aqui que os autores geraram os outros quatro desenhos que nós vamos ver na sequência aí. E cada um desses outros quatro desenhos envolve um triângulo que cabe dentro desse quadradão formado com os quatro quadradinhos. Ah, então nós temos aqui, perto desses quatro quadradinhos aí que estão formando um quadrado, que vai aparecer para vocês aqui. Sim. Para quem está online, o senhor tem que ver o meu pessoal mexendo? Sim, conseguimos. Hã? Conseguimos, conseguimos. Então, pensem nesse desenho aqui, como representando a estrutura da empresa, sendo curtida dentro desse quadrado que eu estou dizendo com o meu mouse aqui agora. Pena que eu não tenho aqui como... Mas esse quadrado externo aqui é a organização como um todo. E aí nós vamos pensar como é que pode acontecer a estratégia organizacional dentro da empresa. E a primeira possibilidade seria uma estratégia definida aqui pela aula da administração, canto superior esquerdo, que vai ter impacto nas áreas mais operacionais aqui embaixo. Em outras palavras, a área estratégica define uma estratégia, e essas áreas que embaixo executam. A área de negócios executa a estratégia, e a área de informática aqui também, digamos, executa no sentido que suporta aquela estratégia, dá apoio àquela estratégia, ajuda ela a ser conseguida. Então, o primeiro desenho que nós vamos ver vai ser um triângulo, que eu vou mostrar lá no exemplo, vai ser esse triângulo que eu vou tentar desenhar com o mouse aqui. Olha. Mas aí eu tenho que compartilhar lá, eu tenho que compartilhar, eu tenho que compartilhar, porque eu estou compartilhando a minha imagem. Então, é, isso aqui é uma câmera virtual. Na câmera virtual, não. Eu tenho que compartilhar essa tela, é uma outra forma de apresentar. Até posso, se vocês... É, eu desenho no compartilhamento. Quando eu compartilho a tela lá, ele vai aparecer. Então, para mim aqui, talvez até possa pensar depois de uma outra aula, se eu consigo jogar alguma outra ferramenta aqui em cima. Mas vocês entenderam. Só olhem aqui onde está o meu, o que eu estou fazendo com o meu cursor aqui, ó. Basicamente, eu vou pegar o primeiro triângulo que nós vamos analisar, vai ser formado por esse quadradinho em cima, por esse aqui logo de baixo, e pelo quadrado da informática operacional aqui. Então, vamos lá para esses exemplos entenderem, tá? Esse aqui, ó. Percebe? Eu tenho que fazer essa linguagem, porque eu até acho que eles não foram, os autores não foram completamente feridos, porque eles poderiam ter deixado o outro aqui, aquela outra parte aqui em cima, onde tinha meio que um segundo plano, e dar um destaque para isso aqui. Mas, basicamente, aqueles três quadrados lá viraram, esses três bolados aqui, tá? a área estratégica do negócio, mostrado aqui, a estrutura, enfim, a parte mais operacional da empresa aqui embaixo, e a área de informática aqui. Notem que essa perspectiva de estratégia, como a estratégia que é hoje, nada pela auto-administração da empresa, e que daí é executada pelos níveis mais operacionais aqui, é o que a gente chama de perspectiva de alinhamento de execução da estratégia. E essa perspectiva de alinhamento de execução são as áreas operacionais, que estão lá simplesmente para operacionalizar aquilo que foi pensado pela auto-administração. O que aconteceu com o CIO, ou o CTO, nesse exemplo? Ele não existe, ele tinha que estar na caixa de cima, na caixa de cima não estaria aparecendo, tá? Em outras palavras, se uma empresa está executando uma estratégia como essa, em que a informática é uma mera executora, você nem precisa ter um CIO, um CTO. Por que você não precisa? Porque a estratégia não está sendo pensada junto com alguém na informática. Ela está sendo pensada lá pela área de negócios, e a área de informática está envolvida de uma forma operacional. Eu diria, provavelmente, quando a estratégia acontece dessa forma, a área de informática nem sequer tem gente com a função estratégica. Todo mundo que está dentro da área de informática ali é meramente operacional. É, inclusive, a forma mais tradicional de atuação da informática. Já era tradicional lá em 1993, quando os caras descreveram isso aqui. Nós estamos 30 anos depois, e ainda tem empresa, tem muita empresa, que ainda atua, ainda usa a informática, meramente como um apoio operacional. Por que eu não preciso disso? Eu não preciso aqui do bacharel, que tem uma informação, para ajudar a pensar como que a TI se interia no negócio. porque a área de negócios sempre definiu o seu negócio, e depois ela chega lá para a área de TI e, como uma tomadora, ele pediu, ele diz, olha, eu preciso que você faça um programinha para fazer isso aqui para mim. Mas já vem definido pela área de negócios. Eu preciso disso, você consegue fazer para mim? Perceba, já vem? A área de negócios define a estratégia. Bom, esse tipo de visão aqui, ele é favorável ou não a atuação como profissional de um bacharel de temas de informação na CEMPRE. Como, vamos dizer, com a expectativa que a gente tem do bacharel de temas de informação? Ele ajuda? Esse tipo de perspectiva ajuda ou atrapalha a atuação de vocês de ajudar? O que você acha? Notem, ajuda ou atrapalha o profissional, o bacharel de temas de informação a atuar naquilo que ele é diferente dos outros profissionais da área de TI. Essa estrutura aqui? O profissional da área de TI que está sendo levado a pensar o negócio? Não. Ele só vai operacionalizar o negócio. Alguém já definiu o que ele vai fazer? A área de informática nessa perspectiva aqui ela existe simplesmente para não atrapalhar. Se ela não atrapalhar ela já está ajudando. Vai ser uma estratégia na realidade não existe estratégia de TI. Não existe simplesmente uma TI que está ajudando a executar a estratégia que é uma perspectiva de execução da estratégia. A área de TI está lá para ajudar a executar a estratégia. essa perspectiva mais tradicional já era tradicional na década de 90 há alguns anos atrás. Tem muita empresa que ainda atua só a partir dessa perspectiva. Essa é uma coisa que vocês vão poder também avaliar quando vocês entram entrar em essa como eu falei falar como o site A já pede o ordenograma da empresa. Você tem que descobrir quais são os departamentos que a gente organiza. E aí você vai avaliar se, por exemplo, essa área de informática nós nitidamente que ela não tem uma diretoria de informática. Não tem gente aqui para cima. Então, a quem que essa área de informática está subordinada dentro da organização? Pode acontecer dela estar lá embaixo do departamento do RH embaixo do departamento do marketing de produção e não sabe colocar vou colocar aqui é um penduricalho é um penduricalho operacional na estratégia. Agora vamos ver as outras possibilidades de estratégia. Essa outra figura aqui já é diferente. Olha o nome dela lá. É uma perspectiva de alinhamento baseada na transformação tecnológica. Em outras palavras, a empresa está tentando avaliar de que forma ela pode mudar a transformação da tecnologia. Ela vai mudar a tecnologia que ela usa para continuar fazendo a mesma coisa. Basicamente, nesse caso, a empresa percebe que a tecnologia de informação pode trazer novas formas de fazer o mesmo. Ou seja, eu vou mexer no processo. Vou mudar o meu processo e eu preciso já aqui de uma liderança da ETI que consiga entender claramente o negócio para ajudar a fazer essa mudança no processo. Mas uma mudança no processo como eu falava eu estou informatizando ou automatizando o processo de uma forma que a empresa consiga ter mais eficiente ou mais eficaz. Lembrando que ser mais eficiente é desenvolver o processo melhor. Ser mais eficaz é desenvolver o processo certo. Aqui, eu estou tendo essa perspectiva de transformação da tecnologia eu estou querendo melhorar o processo ou melhorar o produto. O processo. Então, esses diretores a ETI aqui, embora ele seja alguém que tenha que conversar com o presidente da empresa interagir numa reunião de alto nível uma reunião estratégica da empresa tem que entender a estratégia de negócios ele ainda assim é um especialista em TI porque ele vai mexer onde está a grande mudança não apareceu essa parte de baixo do desenho aqui porque a mudança não vai se dar nas outras áreas elas vão ser acertadas mas indiretamente talvez até que seja desaparecendo algumas casais vão deixar de fazer sentido que agora eu vou fazer de uma outra forma talvez visualizando a empresa inclusive então talvez vale a pena a gente olhar aqui agora para isso aí escrito aqui embaixo qual que é o o que que o que que dispara de onde que vem aonde que começa qual é o gatilho dessa estratégia o gatilho acontece lá na estratégia de negócios veja o que que é a área de negócios que está percebendo que tem uma nova forma possível de fazer as coisas que envolve mais tecnologia portanto a alta administração aqui os 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 estrategistas da empresa estão agindo aqui como visionários tecnológicos porque eles perceberam que aquela empresa vai poder ser diferente do que ela era em termos de processo adotando nova tecnologia percebam é o é a alta administração da empresa que está atuando aqui como uma visionária estratégica ela está dizendo precisamos investir em tecnologia para fazer o que a gente já fazia de um jeito mais eficiente tá qual que é o papel aqui do gerente de informática é ser um arquiteto tecnológico aquele cara que vai dizer tá não entendi qual é de que forma a nova tecnologia que pode ajudar a empresa a fazer diferente né eu vou organizar as coisas aqui vou comprar os equipamentos necessários vou treinar as pessoas da forma adequada desenvolver os softwares necessários para que a gente consiga fazer isso nessa palavra ele vai ser o arquiteto dessa mudança tecnológica que você tem e como é que vai ser avaliada avaliado esse empenho dessa estratégia basicamente a partir do quanto ela proporcionar à empresa uma liderança tecnológica talvez o mercado vai perceber olha aquela empresa ali ela é melhor que os concorrentes porque ela tem um processo melhor ela usa as novas tecnologias no jeito que os outros não são capazes de usar eu vou voltar no desenho anterior para a gente ver quais eram esses papéis que apareciam lá naquela primeira perspectiva estratégica a execução do negócio notem que aqui quem que é o acionador o disparador da estratégia continua sendo a área de estratégia de negócios tanto nessa figura aqui como na outra tudo começa com a estratégia de negócios só que nesse caso aqui o papel da alta administração é de formulador de uma estratégia e o papel da gestão de TI e daí da mesma forma das gestões dessas áreas operacionais é simplesmente de implementador da estratégia esse líder de TI aqui é um líder seguramente operacional por isso eu não tenho ninguém aqui em cima e como é que vai ser avaliado o desempenho aí da área de tecnologia que eu deram dessa estratégia em função de melhoria de redução de custo não me atrapalha tentando criar nada novo é até a menor coisa com custo menor bom tem outras perspectivas vejo que nós já vimos esse triângulo que pega essa parte do canto superior esquerdo o canto inferior esquerdo e o canto inferior direito nós já vimos uma outra estratégia perspectiva estratégica que está aqui em cima e tem o canto superior direito ou seja, exige uma liberança de TI e depois desce da parte do canto interior direito vamos ver que outros dentro daquela quadrada vai incluir quatro desses triângulos só ficar postando aí deixa eu ver qual é a minha terceira possibilidade olha essa perspectiva aqui perspectiva de perspectiva de alinhamento do potencial competitivo nesse caso aqui notem que aparentemente tem tecnologia nova no ambiente que é capaz de presente que a empresa faça coisas diferentes o líder de tecnologia aqui olha a área de TI acaba sendo que vai iniciar as coisas vai iniciar vai sugerir aqui para as negócios uma proposta de mudança que envolve fazer coisas diferentes não é mais fazer de um jeito diferente não estou falando do processo estou dizendo fazer coisas diferentes a nova tecnologia permite fazer coisas diferentes imaginem por exemplo aquele caso que eu cheguei a mostrar para vocês aqui na aula anterior a forma como a Nike permite que você faça uma customização não lembro não a Nike tinha deixa eu ver se eu for Nike .com no site deles nos Estados Unidos não era algo que era disponível para nós mas nos Estados Unidos eles tinham até um serviço regional de Nike ID a identidade da Nike que era um serviço de customizações deixa eu ver se ainda você ainda conseguiu encontrar aqui alguma coisa de uma coisa de utilização a gente pode enviar na foto só disso eu vou aqui no curso eu estou tentando procurar aqui em cima ou seja não é mais nesse momento não é mais que atende a prioridade do site dele a primeira tela ele já dava para você a possibilidade de você customizar quase sempre customizar é diferente de personalizar personalizar é o que o Nike fazia para o rei customizar tem um padrão e a gente consegue fazer de jeito ajuste nesse padrão na forma que ele vai ficando mais com a cara da gente eu vou pegar aqui vou entrar nesse curso mais vou pegar esse escolher esse aqui tem 160 dólares a hora que eu vou customizar um tênis eu não vou mais conseguir comprar um balão um balaião de uma loja de 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 que a gente tem aqui no Brasil agora é a comunidade da Outlet que é customizado não está na Outlet então o que é customizado tem sobre encomenda o que está lá na Outlet é uma coisa que ou foi produzida em excesso que eles de produção errou e tem parte que ia fazer e estava encalhado e eles querem savar então vai baixar o preço para vender aquilo que sobrou no fim da temporada ou eventualmente que foi feito já uma ideia de vender lá nessas lojas de desconto mas olha aqui o preço já está lá o preço não é customizado o preço está fixo mas vai pagar se quiser comprar isso aqui vai pagar 160 dólares mas eu posso fazer uma série de coisas aqui posso fazer ajustes posso começar aqui selecionando o tamanho meu tamanho eu acho que deve ser 10 10 10 ou 10,5 10,5 10,5 que é o tamanho de polegadas vamos ver o que mais que eu posso agora eu vou customizar isso percebam aquilo que eu falei para vocês a customização que envolve a customização não vai ser uma customização maluca não vai chegar se eu gostaria de poder oferecer aos meus clientes qualquer tipo de ajuste não é não é boutique tudo está pensado para não estressar demais o projeto do tipo mas eu vou assim vamos lá eu posso aqui pegar vai lá eu vou querer primeiro ver que há aqui a parte do couro eu vou querer esse amarelo que eu acho que está bonito aí eu vou nem sei vou dar um gel vou ver se você está baixo gel de tag eu não sei nem quem vai ah não aqui eu só posso aqui é o tipo de eu quero couro não sei nem o que é de gel vai estar eu quero couro esses outros aqui estão outros materiais tá para ter esse item aqui é o item 1 de 19 dá para customizar 2 de 19 falta cheio não preciso 1 mil eu posso customizar para cada pé aí é sacanagem né vamos lá eu quero os dois pés iguais pelo menos estão de brincadeira mas é isso se você quiser fazer um pé de cada cor vai pagar vai pagar os 160 dólares cada maluco né cada louco com a sua mania se eu quiser expor um pé de cada cor aqui ele está me deixando fazer até isso vamos adiante não tem a mínima ideia do que é o tipo mas vamos lá pode ser de couro ou pode ser croc suede vamos de croc suede essa parte de baixo vou fazer azulzão essa parte aqui da frente fiz o pé direito olha que curioso pedir para fazer isso aí no pé direito no pé esquerdo é porque deve ter gente que gosta senão eles não mas tudo bem reduzi um pouco a minha customização eu pensei em 19 itens mas já metade deles é aí eu vou chegar aqui não sei o que é isso mas vou fazer aqui desse velvete cheta chita 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 será que isso aqui vai ficar ah é chita não é vamos fazer aqui fazer uma coisinha diferente aqui isso aí ele não me deixou ele já fez isso aí os dois pés tem que ser igual vamos adiante foxing tá bom eu quero isso aí em couro e eu vou querer agora esse é laranjado não vai ficar bem bonitão não sei o que é isso ah é o é o símbolo eu vou querer isso aqui nesse croquis foi de novo vou botar isso em verde em macon tá bonito né a única da cor mas eu vou quando eu fiz verde vou fazer verde também sou pelo menos um cara que gosta simétrico né não quero muita pele cada cor color o que é isso aí vou fazer esse color nesse azul aqui que vai ficar bacana ficou bonito né eu tô acrescentando complexidade no processo produtivo não gente sim e não tá claro é mais complexo significa que a gente tem que ter estoque de todos esses itens aí né mas se você pensar que esse produto ele é produzido ainda semi manualmente tá vai chegar alguém aqui vai costurar uma parte dessa ele passa adiante o outro costura uma outra parte ah então quando chegou no meu posto de trabalho aqui se eu sou o cara que tá fazendo esse wise take eu não tenho nossa agora que eu vejo que eu não sei nada de inglês né porque não tenho a mínima ideia que seja isso mas eu vou botar aqui num vou botar um cor de rosa aqui pra combinar com aquela com aquela panterinha ali mas também olha o nível de detalhe também não sei isso aqui em português né mas você veja o que vai ter alguém no processo e a pessoa vai ter que escolher depois ele vai ter aqui uns vai poder escolher vai estar a uma distância de um braço aqui ele vai puxar e lá no fim da linha vai estar saindo um tênis atrás do outro todos eles um diferente do outro mas todos eles usando o mesmo processo né e sem a perda daquela vantagem na produção em escala por isso que eu digo não adianta você se você é um cara que entende só da tecnologia de informação você faz um site super bonito faz esse site aqui super bacana dá pra aqui né tá bacana aqui posso dar volta no negócio ver por todos os ângulos mas o que interessa não é isso dá pra eu fabricar eu tenho que entender a minha linha de produção dá pra ver eu vou conseguir fabricar isso aqui se eu não conseguir fabricar não adianta eu fazer só na tela aqui e depois eu frustrar o cliente né bom tô no 10 ainda 19 vamos rapidinho aqui a língua eu sei o que é essa língua eu vou querer não tem nada branco ainda né também não me dá a opção do branco vou pôr esse cinzinho aqui ou não ou ou talvez esse azul aqui de novo é ficou bonitão assim isso aqui eu vou querer de couro e vou querer vermelho legal back logo ah legal o que eu vou querer fazer com isso aqui vamos fazer em acho que em azul vai ficar bonito olha que lindo ah os laços agora esses laços vamos fazer verde né fica bem bonitão olha que lindo a sola a sola isso aqui só me dá duas cores tá bom mas sabe o que que eu vou querer preto porque eu detesto ter que ficar limpando sola de tênis a sola de baixo essa aí pode ser branca essa aí pode ser azul ou vermelha vermelha né fica bem bacana não ah e tem um negócio metálico aqui o que que é isso aqui o que que é isso ah ali embaixo opa não vou deixar aqui uma brilhante legal tá acabando minha customização aqui o que que ele quer é sólido tiger print chita não vamos pra chita aqui né fica bonito e o último aparece um pouquinho lá mas e a texto na língua eu vou botar um texto personalizado aqui né não vou escrever Nike lá vou escrever ah não ali em cima escreveu meu nome ali em cima se alguém roubar se alguém quiser roubar o meu tênis super configurado né com o meu gosto minha minha capacidade de combinar cores né assim tão especial tá vai ter que ficar com o meu nome né gente eu fiz isso aqui vocês acham que a Nike tá guardando a informação desse do backlog aqui pra saber como que as pessoas qual é o gosto das pessoas até agora sinceramente acho que não não eles até podem mas eles vão descartar isso aqui tá sabe eles vão agora se eu apertar no botãozinho lá e pagar 160 dólares por isso aqui aí eles vão guardar todas as informações vamos dizer assim esse cara que comprou lá no Brasil esse tênis dessa cor isso aqui indica alguma coisa do vizinho dele também o vizinho dele vai gostar de coisa parecida com isso tá ou pelo menos eu vou guardar a informação dele guardo a informação do vizinho dele mais um e daqui a pouco eu consigo fazer uma estatística em cima disso aí e descobrir que os brasileiros são né são todos daltônicos mesmo eles não conseguem combinar cores mas não estão preocupados ainda porque por enquanto eles estão dizendo isso aí deve ser o professor tentando mostrar pros alunos que dá pra customizar né mas a hora que eu botar se eu pagar ele deu pra esse cara tá sério ele comprou se ele comprou ele gostou vou guardar essa informação porque a próxima vez que ele entrar no site de repente eu já coloco a paleta de cores dele ali do lado já digo assim olha já sei que você gosta dessas cores então pra facilitar tua vida pra você ir mais rápido já puxa daqui notem que isso que a Nike permite aqui e de novo isso aqui tá meio escondido agora já teve época que isso aqui fica aparecendo na página principal deles por que que tá escondido? porque eu concordo com vocês quando eu pergunto assim o processo de produzir isso aqui é mais caro e vocês dizem não e eu digo não é quase o mesmo vocês dizem que é e eu digo quase a mesma coisa não, não é é mais complexo por outro lado é o mais complexo que passa muita informação pra eles então de fato eles podem considerar que uma parte dessa complexidade adicional na produção pode ser útil pra que eles saibam mais ou menos como que os clientes gostam dos seus tênis é uma pesquisa de mercado ao contrário em vez de parar a gente na rua e perguntar como é que você gostaria que fosse a sola do teu tênis você ia preferir o pedaço que fosse em verde em verde militar ali ou branco ou azul em vez de gastar meia hora com você lá ele te deixa meia hora aqui montando e a hora que você comprou aqui talvez ele gaste mais que 160 dólares pra produzir esse tênis pra você ainda assim ele tá te vendendo isso aqui por 160 dólares porque a informação que ele tá extraindo de você ele vai usar pros mercados de massa também eu imagino que ainda é assim porque senão isso aqui deixaria de estar escondido ele tá aqui pra quem quiser procurar lá no passado eles ficavam mais ao justo porque eles estavam querendo coletar mais dados das pessoas até pra melhorar a qualidade da definição dos produtos pra ser vendido em massa também tá mas note agora o que que acontece se isso aqui não é bem esse tipo de exemplo olha o cara de TI ele chega lá pra área de negócio ele entende o negócio ele diz a minha empresa faz tênis vende tênis tradicionalmente ela vende tênis lá numa loja lá no varejo só que agora eu tenho tecnologia que me permite talvez mudar o negócio dessa empresa eu posso começar a vender eventualmente podia até começar a vender tênis só pela internet não virou um negócio da Nike até porque a Nike já tava consolidada de outra forma mas será que não pode ser um negócio de alguém? alguma outra empresa que assim eu não vou competir com a Nike porque a Nike faz milhões de tênis lá em escala eu não consigo competir em qualidade e preço com eles mas eu consigo de repente fazer um tênis mais caro mais exclusivo eu consigo criar um modelo de negócio em que a pessoa configura o tênis do jeito que ela quer e eu mando entregar na casa dela depois ainda talvez não vai custar 160 vai custar 300 dólares pra nós aqui pode ser 300 dólares a gente ainda multiplica por 5 1.500 reais por caro os tênis pra nós é caro pro mercado do norte-americano talvez 300 dólares ou 160 dólares quase não sabe mais ou menos como eu tava falando pra mim não faz diferença se o ônibus é 5, 6 ou 7 reais se fosse 2 reais eu ia ter um incentivo adicionado mas de novo sabe aqui um incentivo tradicional pra vir de ônibus além de ser ambientalmente correto eu agora tô fazendo uma coisa que eu tô economizando dinheiro mas tem clientes tem mercados diferentes pra produtos diferentes e tem aqui um espaço então pra esse cara que entende muito bem o negócio e olha hoje agora nós temos tecnologia que permite eu consigo fazer um site não só eu consigo fazer um site que permite que o cliente customize o produto como eu consigo fazer lá do outro lado uma linha de produção que a hora que chega ali no posto de trabalho do Alexandre um tênis que ele tem que montar chega aquele tênis pra ele ele já vai chegar na frente ele vai esticar o braço pra pegar o cadastro que ele tem que colocar no teu tênis o cadastro de repente o carrossel lá onde está o cadastro já vai fazer chegar na frente dele o cadastro da cor que ele precisa sem ele precisar saber disso então ele está automatizando um processo que varia de acordo com o dado que está lá no banco de dados esse cara do TI é que vai poder dizer pro cara do negócio aqui que existe agora essa possibilidade de fazer um negócio diferente você veja agora é vender tênis vender tênis sob encomenda transformou o que antes era uma venda de um produto de prateleira num produto sob encomenda mas ainda assim qual que é o papel do estrategista aqui da alta administração veja que o papel da alta administração é ser agora nesse caso ele é um visionário do negócio quando chegar alguém da informática e dizer dá pra fazer isso ele vai dizer cara é bem isso que nós precisamos fazer gostei desse novo negócio isso é é o futuro do negócio dessa empresa vamos ele é um visionário do negócio ele não entende quem vai trazer a tecnologia vai ser o caso até ele qual que é o papel nesse caso aqui do gerente de sistemas ele é um catalisador ou seja aquele cara que vai viabilizar essa nova estratégia porque ele percebe uma coisa que o presidente da empresa o dono da NARC não teria como imaginar que daria pra fazer aquilo ali percebe? é uma possibilidade tecnológica que ele entende ele faz o sapato diga no caso um caso muito grande se não se suma aqui um departamento de pesquisa e inovação onde a gente está para criar os produtos esse departamento ele intensamente é um padrão de tecnologia ou não? não necessariamente eu acho que pensar conceitos novos nunca deve ser algo que tenha gente só de uma área o melhor nesses casos é que a gente a questão da diversidade quando a gente fala de diversidade eu vejo dois motivos para as empresas estarem hoje tão obcecadas com diversidade nenhum deles é aquele que a gente na nossa pauta UOC acredita que é o que vai estar ninguém está lá fazendo valorizando diversidade por achar que isso é uma causa nobre da humanidade talvez até tenha isso também mas esse é o aspecto menor o que o empresário está pensando ele está olhando quem vai ser o meu cliente quem vai comprar o meu produto então hoje quando semana passada teve a semana de iniciação científica lá da PUC e eu fazia parte do comentei que estava fazendo a avaliação do evento e fui avaliar justamente o trabalho de um aluno lá que estava mostrando a diversidade étnica na propaganda e daí curiosamente eu tinha feito uma pesquisa com quatro marcas e daí tinha uma daquelas marcas que tinha uma daquelas marcas havia mais diversidade étnica naquela propaganda e outra menos e ela dizia essa aqui está mais avançada que aquela ali daí eu falei olha eu sou a última pessoa que entende de marca de roupa eram marcas de roupa nem vou falar quais são as marcas aqui porque eu também não sei exatamente não quero eu não avaliei a pesquisa no detalhe lá mas o aluno estava dizendo assim olha essa marca que entende que precisa de diversidade aquela ali não daí eu digo mas me diz assim qual é o preço do produto dessa marca esse aqui é um produto bem popular eu falei então essa marca entende que de fato ela tem que atender a todos os clientes dela vão estar em todo aspecto aquela marca que é super elitista ela vai olhar quem são os clientes que compram isso aqui e é por isso que ele eventualmente está priorizando até uma etnia ou o que quer que seja ele está olhando para o negócio dele para que eu estou vendendo eu quero que o meu cliente o meu cliente se sinta identificado com a minha marca então sabe acho que de novo nós como sociedade nós temos que buscar a inclusão mas as empresas querem quando elas falam em inclusão e querem parecer elas não estão querendo nem sequer parecer politicamente incorretas não elas estão querendo garantir que o cliente delas não vai se sentir menosprezado e daí você vai dizer por que isso é assim agora e não era assim no passado porque no passado eram só os reis os reis eram todos de uma etnia só claro em cada lugar do mundo mas estou dizendo assim quando você só tem que atender um grupo específico você está focado naquele grupo os outros são invisíveis para aquele negócio são eram agora esse negócio quando ele percebeu nós hoje vivemos uma sociedade que eu acho que tem um aspecto legal o fato de nós termos conseguido inclusive em função da revolução industrial ter conseguido fazer com que o consumo se transformasse em algo que pode ser feito basicamente por todas as classes sociais e por todas as enfim por todos os grupos mais iguais ou diferentes que a gente tem no mundo mas hoje a gente consegue consegue fazer consegue fazer isso por causa do fato que a revolução industrial tornou esses processos baratos e aí a partir disso aí faz todo sentido para essas marcas dizer não quero que ninguém se sinta menosprezado ou fique para trás então quanto mais uma marca procura vender para determinados públicos mais ela vai querer que aquele público se sinta representado é puro negócio não achem que tem nada de os direitos humanos não são maiores agora do que foram passados aliás os direitos humanos e respeito ao ser humano e à população não tem nada a ver com propaganda em qualquer uma das suas formas essa é uma das essa é uma das das características então eles querem ter representado o seu o seu cliente o consumidor e um outro um outro aspecto eles querem também ter representado aqueles que vão de alguma forma se fazer ouvir na sociedade mas eu acho que a gente não devia se iludir que nós estamos criando uma sociedade de consumo talvez mais justo mas nós estamos criando consumidores nós não estamos criando noção de cidadania melhor poderíamos e deveríamos estar fazendo isso cidadania envolvendo respeito pelo ser humano mesmo mas cada vez que a gente começa a criar todas as caixinhas em que a gente cria para a nossa sociedade mas a gente separa as pessoas ao invés de trazê-las para mais próximas umas das outras bom mas só para voltar aqui então nesse modelinho especificamente percebam que ele é um modelo que precisa de gente de TI entendendo muito bem o negócio aqui porque o negócio nesse caso é aquele caso que vai mudar o negócio veja é um potencial aqui seria um potencial de transformação do negócio anterior transformação da tecnologia aqui nós estamos falando de transformação do negócio e por fim qual foi o triângulo que a gente ainda já rolou vários triângulos dentro daquela caixa não sei se estão entendendo a geometria e aí sobrou um último triângulo uma outra perspectiva que é esta perspectiva aqui que eles chamam de perspectiva do alinhamento do nível de serviço gente o que acontece aqui essa empresa não tem mais auto-administração o que aconteceu com a auto-administração aqui a auto-administração como diriam os gringos couldn't care less ela diz me poupe dos detalhes sórdidos tá a auto-administração ela existe ela não está mostrada aqui porque ela não vai participar desse processo mas ela é simplesmente uma priorizadora no sentido ela diz assim pode fazer pode ser legal isso aí mas eu tenho um monte de outras coisas para fazer não preciso me envolver com isso notem que naqueles outros dois modelos anteriores nesse aqui em que o negócio estava sendo totalmente transformado e no anterior em que o processo de realizar o negócio estava sendo totalmente transformado a auto-administração que assim está muito à par de tudo que estava acontecendo queria estar envolvida mas quando a área LTI percebe que existe a possibilidade ainda de mexer no desculpe não é deixa eu achar que é existe uma possibilidade de mexer na na estrutura na forma de fazer as coisas simplesmente para melhorar o nível de serviço que eu posso dar para os meus clientes a auto-administração vai dizer isso é legal sempre é melhor você ter um cliente satisfeito mas eu tenho outras coisas para pensar toca aí então note a auto-administração é a priorizadora no sentido que ela deixa fazer a área LTI aqui a gestão a gerência LTI é um executor mas note que é um executor é um líder de execução porque eu estou fazendo mexendo só em atividades mais operacionais e o que nós vamos ter aqui é uma tentativa de melhora da satisfação do para o cliente então se a gente voltar lá no desenho original aqui a gente vê que a partir dessa vamos dizer dessa percepção de que as empresas tem um nível operacional e um nível estratégico áreas de negócios e a área LTI e a gente percebeu que conforme a gente aciona essas caixinhas a gente pode estar desenvolvendo estratégias diferentes tem espaço aqui para que as empresas se configurem em termos de estratégia LTI da forma como elas quiserem basicamente tem empresas que em 2024 continuam fazendo apenas aquela estratégia que tinha a caixa de superior esquerda caixa inferior esquerda e caixa inferior direita que era a execução da estratégia esse cara pensa e esse aqui embaixo executam uma estratégia muito alinhada inclusive com o nosso modelinho de gestão da mudança da tabelinha maquiavólica eu penso lá em cima e vocês garantam que o que eu pensei vai ser executado da melhor forma do ciclo e aí tem aqueles outros quatro triângulos estratégicos aqui dentro alguém de vocês pode até estar pensando então só existem quatro perspectivas estratégicas possíveis bom isso aqui é um modelo e todo modelo é uma simplificação da realidade sendo uma simplificação da realidade ele nos ajuda a entender que tem outras perspectivas e que a gente deve muitas vezes priorizar essas outras perspectivas mas ao mesmo tempo sendo uma simplificação da realidade ao mesmo tempo que ele nos ajuda a enxergar coisas ele também impede que a gente enxergue outras então é um modelo eu gosto desse modelo desde a década de 90 porque eu acho que até hoje muitas empresas ainda são muito fixadas na execução do negócio e a TI fica com uma Bianca não está mais aí com a gente mas com a Bianca tinha mencionado ali a TI fica com uma área tomadora de pedidos uma área que fica lá recebendo ordens de outras áreas para fazer alguma coisa que já foi pensada em outro lugar e que ela é uma mera executora e nós temos essas possibilidades e eu diria duas possibilidades muito interessantes a partir da perspectiva de quem está na área de TI e pensa em TI estrategicamente seriam justamente essas da figura 3 e da figura 4 aqui por quê? porque tem um espaço para que a TI seja acionada de forma estratégica nesse caso para mudar o processo e nesse outro caso aqui para mudar o próprio negócio essas estratégias que tem vamos dizer tem um vértice num dos cantos superiores essas estratégias que envolvem uma liderança estratégica da TI dialogando com a liderança estratégica da organização são aquelas em que tem um bom espaço para alguém com formação em sistema de informação com essa visão da águia que entende o negócio e entende tecnologia também as outras estratégias essa estratégia de mera execução da TI é uma estratégia para ser executada por engenheiros porque afinal de contas um engenheiro precisa que alguém defina qual é o problema depois definido o problema ele executa e ele faz bem aqui da mesma forma pode ser que essa estratégia aqui também seja tocada por alguém que tem um perfil mais operacional aqui também nós queremos que vocês tenham a possibilidade de atuar de uma forma mais estratégica por isso vamos pensar naquelas outras perspectivas também fez sentido para vocês eu não sei se como é que foi para quem leu como é que foi ler esse artigo foi tranquilo de ler quem que leu esse artigo de ponta a ponta vai precisa de alguém lá porque eu quero dar mais uma notinha para alguém aqui ninguém por que vocês não leram não deu tempo o inglês se o inglês é muito básico vocês tem que fazer alguma coisa a respeito disso já vou dizendo para vocês já falei isso aqui nessa turma eu acho que é horroroso isso mas acontece volta e meia o mercado aí pergunta vocês tem tem um aluno aí que fale bem inglês se ele sabe de informática não interessa o que ele ensina aqui é claro acho horrível isso até porque quando a empresa diz a gente ensina aqui uma área aquecida como informática ela vai ensinar aqui o que ela vai ensinar aqui aqui e lá ela vai ensinar você a fazer o minimamente o que ela precisa para o negócio dela e aí você fica completamente rendido você é um profissional bom para fazer aquilo que aquela empresa precisa se por acaso ela não precisar mais de você você está você está desassistido então eu acho que a grande diferença entre alguém com uma formação em nível superior na área de informática e alguém que sai aprendendo aí rapidinho fazendo um trabalhinho aqui outro ali um bico é que vocês tem uma amplitude muito maior de perspectivas e de conhecimento que pode ser aproveitado em novas circunstâncias e tudo que eu posso dizer para vocês é o mundo está mudando muito rápido então eu sei que tem gente que vai dentro daquela lógica de ir direto para o mercado acaba se atirando de cabeça até relativamente bem sucedido porque hoje como alguém comentou aí na nossa primeira aula os estágios de informática pagam melhor do que muitos salários que as pessoas vão ter em outros negócios em outras áreas mas o que parece ser muito muito interessante vira um limite em vez de virar uma oportunidade vira um limite você só chega até ali porque justamente não conseguiu avançar mais esse tipo de modelo é para mostrar para vocês dá para a gente pensar a informática para além de alguém que está só preocupado com a informática no nível operacional dá para a gente pensar nela sempre como forma de resolver problemas tem gente que vai conseguir fazer isso sem ter passado por aqui claro que tem e tem gente que não adianta o cara pode fazer um doutorado e continua limitado mas sempre é útil a gente ser exposto algo que de repente lá na indústria você não vai você pode captar sozinho tem gente que tem essa facilidade mas em geral você não vai ser exposto porque o que as empresas mais precisam pelo menos no primeiro momento é a gente para fazer o operacional e aí eles acham para pensar já estou eu aqui só que eu quero que aqueles que estão pensando e muitas vezes estão pensando só com o primeiro modelinho aqui com esse modelinho aqui venha a ser cadê o primeiro modelinho quem está conseguindo pensar lá na empresa só com esse modelinho aqui eu quero ter que ser substituído em algum momento aí na frente para alguém como vocês que percebem que tem muito mais que pode ser feito ali né gente por hoje eu acho que era isso nós entramos na nossa próxima na próxima semana nós já vamos entrar aqui no são dois capítulos né impacto de TI e indicadores de desempenho capítulos 4 e 5 de novo a gente tem uma vantagem e uma desvantagem de fazer as nossas aulas todas na sexta-feira a vantagem a gente já sabe sexta-feira é o dia dessa disciplina né a desvantagem é que vocês tem que se organizar melhor ao longo da semana para garantir que vocês vão conseguir fazer essas leituras né porque até tem eu diria dá para chegar aqui e pegar meio de orelhada dá mas eu garanto para vocês que vão aprender muito mais né se fizerem a leitura dos textos se assistirem a aula do jeito que ela já foi planejada lá antes mesmo que o que eu for falar aqui depois ia ser meio que repetição e tomara que seja porque embora nós sejamos todos em algum grau uma metamorfose ambulante né a gente não quer mudar tão rápido assim né pelo menos não é dissipando fundamentos então até imagino que as coisas que eu estou falando para vocês na aula estejam muito relacionadas com aquilo que vocês assistiram numa aula minha mesmo que seja uma aula de 5 anos atrás tá mas o fato da gente ser exposto de novo da gente participar do carrinho de tudo eu acho que isso aí vai fixando essas coisas e tenho convicção de que vai fazer muita diferença para vocês e essa convicção vem assim de alunos que já passaram por aqui há 10 anos atrás e tudo vez em quando aparece aí é possível que apareçam ao longo do semestre ou outra e meia que aparece de vez em quando um perdido por aí o professor está aí entra aqui agora dá um depoimento para a gente diz aí o que vocês aprenderam aqui e o que vocês valorizam e o que vocês levaram da universidade vocês vão notar que se for um aluno de BSI ele vai valorizar muito a perspectiva essa perspectiva de olhar não só para a informática pela informática mas pensar ela dentro de um contexto maior joia então não deixem de fazer as leituras temos dois capítulos e temos três youtubers aí para assistir o projeto já se ficava gravado em duas partes joia nos vemos então falou tchau tchau até semana tchau 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 tchau